Real Madrid segue contratando e o sonho do OZ Júnior, quem sabe, é um dia vestir a camisa de um gigante europeu. Mas por enquanto estamos aqui no Swindon Town e a situação não tá nada boa. Não que o time esteja mal, a gente ainda não perdeu na quarta divisão jogando ela tudo de novo, já que a gente não subiu nos playoffs. Mas o negócio é que o OZ Júnior já deixou claro que quer sim sair do Swindon Town e tentar a vida em outro clube, outra divisão. Já que a gente foi prejudicado na decisão dos playoffs, quem assistiu o vídeo tá ligado o que aconteceu. Porém a diretoria já recusou dois pedidos de venda e o último de empréstimo também foi recusado. Vamos seguir tentando mais um pouco pra ver se de repente a diretoria resolva nos vender, já que o jogador tá insatisfeito. Mas se não, mano, a gente vai dar sequência. Então fala aí rapaziada, geração gamer na parada, chegando com mais um episódio do OZ Júnior. Logo de cara já detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. E bora seguir nessa carreira que promete ser gloriosa e tem suas pedras pelo caminho. As partidas decisivas de Copa, vamos jogar ela inteira, mas aqui os melhores momentos na quarta divisão. A gente tá vencendo por 1x0, tem bola somada pelo nosso time. Vamos fazer de tudo pra gente ter notão atrás de notão, não tomar gol, mano. É o essencial pra quem sabe aparecer um outro clube querendo ele. Aqui a zaga do Swindon tira. E o cara ficou armado ali pra dar o passe, ele poderia ter até chutado. Fim de jogo, ó. Primeiro objetivo, 3x0 pra cima do Roche Daly. E é claro, a gente passou ileso nessa. E o time já chega no G7, ó. Subimos pra sexta colocação, dois empates e uma vitória. Encarando agora o Forest Green, mais um jogo da quarta divisão. E caramba, mano, tá 3x0 pra gente, fora o baile. Tem escanteio aí, pode ser o último lance. Outra bola na área, até agora não chegou uma na mão do Ozzy Jr. E vai acabar, ó. Fim de papo, excelente, fora de casa. Conseguimos 55 mil, 5 mil de lucros no time de esportes. E agora temos no total, caramba, 80 mil euros e 100 aí no investimento da Microfinanças. A gente pode investir até mais um pouco no aplicativo mais cara. É, vamos investir, né? A gente tá com a grana, bora investir aí no aplicativo então. Chegou na hora da gente trocar de chuteiras também, mano. Temos algumas opções lindas demais. E a gente tava com uma da Adidas. E a que eu vou pegar agora? Vai ser também da Adidas, mas será essa preta, ó. Combina mais pra goleiro, fica tranquilão. E vamos ver as luvas. Uma preta também pra combinar, né? E essa aqui vai ser a ideal. Comenta aí o que vocês acharam do novo estilo dele. E que maneiro, olha só como tá o nosso bestiário. A seguir, jogão da FA Cup. É um detalhe, é do início ao fim, é Copa. A gente tá no esquema, literalmente. Jogadores do Riding, o nosso adversário, já estão de terno esperando o jogo. Eu não entendi, né? Pra que estão de terno? Eu acho que eles querem perder com o estilo. Bola rolando, vamos lá pro jogão. Swindon Tau tá no ataque, tem bola tocada aí pro Williams. Dele pro Adeloyer. Williams de novo, Adeloyer. Tocou que bola pro Granwood. Glad win, aliás. Outro toque aí, o Shade na cara do gol. É do Swindon Tau. Oito minutos. Carabao Cup, aliás, não era FA Cup, como eu tinha dito. Mas a gente tá vencendo. Outra chegada, Swindon Tau evoluiu demais. Nessa temporada, o time tá jogando muito bem. E olha o Aguiar. Metendo 2x0, Swindon Tau. Outra chegada, hein? Cabe o chute e tem espaço. Ele vem trazendo tranquilo. Vai pra linha de fundo. Fintou, voltou ainda. Camará, batida. Pulamos nela, mas não deu. 2x1, o Riding diminui. Tem chegada aí no segundo tempo. Tiro pro gol. Meu Deus do céu. O Murphy enfia a bola pro Red. Tocou que jogada a guiar. Devolve, devolve. Mas já tinha marcado impedimento no primeiro lance. O que seria um golaço? Acabou. Cara, ele tava com a chuteira à frente, hein? O zagueirão tava dando condição. Olha o bicão da chuteira. E o Riding. O Riding vem. Doidinho pra empatar esse jogo. Pra forçar a disputa de pênaltis. Bola na linha de fundo. Cruzamento. Oh, que defesa a gente fez. Mano, vai seguindo. Ainda o Riding. Prepara o chute. Bateu no canto. Outra defesaça. Pulamos no momento exato. Pega, pega, pega. Demais o Zé Júnior. Tem a cobrança de descanteio. Segue o Riding na pressão. Aí cabe o chute. Rolou pro meio. Vai vir carimbada em cima do Yandolo. Tão chegando pra linha de fundo. De olho nessa é tua. Ó, Zé Júnior. Vamos sair rapidinho ali, ó. Com o cara da ponta. O Shade. É agora ou nunca pra fazer o terceiro gol e matar essa parada. Finalzinho de jogo, hein. Vamos olhar essa jogada aí de perto. Vem cruzamento. Tira a zaga do Riding. Outra bola sobrando. Swindon tá um briga. E vamos que vai ser o último lance. Vai ser o último lance. Ó, Zé Júnior pode ir pro ataque. Estamos sendo substituídos. Nota 6.1. Já nos acréscimos. E vamos ver quanto vai ficar essa bagaça. Boa! Estamos classificados. E era um clássico. Então vamos ganhar mais 60 de alma do time. Fomos convocados aí pra seleção brasileira novamente. Assim como o Johnny Williams de País de Gales. E conseguimos finalmente conversar aí com a diretoria. E aí eles vão nos colocar, ó. Colocaram já na lista de empréstimos. A gente segue sendo jogador do Swindon. Mas podemos tentar a sorte em outras ligas pra evoluir o nosso potencial. Senhoras e senhores, quarta divisão agora contra o Newport Count. E a partida já começa com uma cobrança de pênalti ali. Ó, Zé Júnior! Defesa incrível! Nota 6.6. Já pulamos. Tem lançamento, tem bola chegando. Vai que é turra, meu goleiro. Ih, olharam pra área. Eu tô aqui na primeira trave. Bate nela. Lançamento vai sair na cara a cara com o Zé Júnior. Nossa! Não dá pra fazer nada numa dessa, né? Se a gente sair no abafo, ele manda de cobertura. O Newport empata o jogo. Só que o Swindon Town virou a partida. E vamos seguir sonhando com eles. Mesmo se a gente for emprestado, véi. É muito bom o Swindon Town subir de divisão. Porque após o empréstimo, a gente volta pra eles. E vai ter bola ali. Tentaram o fim de jogo. Vencemos e ainda fizemos o terceiro com o Murphy. Aos 44 do segundo tempo. E surgiu a primeira proposta de empréstimo. Essa manhã recebi e aceitei uma proposta de empréstimo do Lyon da França. O contrato será até o fim dessa temporada. A não ser que a gente decida te chamar de volta antes. Preciso que você considere essa mudança e confirme se vai aceitar ou recusar essa oferta do Lyon. Cara, vamos ver a proposta. A diretoria do Lyon tá oferecendo um salário de 80 mil euros por semana. A gente ganha, cara, nem 3. 2.800 aqui no Swindon Town. Vamos aceitar na hora pra gente ficar milionário. E, mano, daí pra frente não parar de jogar por gigantes. Tá aceito, cara. Obrigado, Swindon Town. A gente volta em breve e esperamos que vocês subam pra terceira divisão. E depois acabem nos negociando pra gente seguir o nosso caminho, o nosso sonho. Nada, então, de time brasileiro. O OZ Júnior tá chegando pra assinar contrato com o Lyon e tentar barrar o PSG que não para de ser campeão por lá, cara. Os caras estão gostando da nossa avaliação ali, ó. O OZ Júnior treinando forte e correndo bastante na esteira. Tá suadaço. Vamos ver o que eles vão dizer. Opa, camisa 27, pai. Camisa 27 pro OZ Júnior. Assinou o contrato. Tá chegando, chegando daquele jeitinho. Vamos brilhar por esse clube. Agora sim a série começa de verdade. Agora vai ser épico. E antes de estrear pelo Lyon, temos jogos da seleção brasileira. E tá ali, ó, a manchete, né? O OZ Júnior chega emprestado pelo Swindon. E aí tava a história, né? O Lyon tava interessado por uma temporada. E nessa única temporada, a gente vai ter que jogar demais, cara. Pra despertar o interesse deles e eles quererem nos contratar em definitivo. Já que vocês viram, né? Lá, o Swindon Town não aceita nos vender de jeito nenhum. Encontre ex-companheiros de time. Cara, que maneiro. Vamos encontrar a galera lá do Swindon Town e ganhar 50 de alma do time. Mais bugada, né? A gente tá com salário de 80 mil semanais, mas aqui pra desbloquear 4,600. Temos que chegar a 94 em overall. Temos 92 até agora. Vamos analisar o Lyon. Caramba, caramba. Terceira posição e é o início da Ligue 1, né? A primeira divisão francesa. Olimpíde de Marseille e PSG estão ali na frente. São os três candidatos ao título. Eu diria que o Mônaco também, talvez, pode entrar nessa lista. Vamos ver o que vai acontecer. E excelente! Estamos na Liga dos Campeões. Num grupo pesadíssimo com o Bayern Leverkusen, o Spartak Braga e o Real Madrid. Simplesmente o maior campeão de Liga dos Campeões. E agora, amistoso internacional, vamos pegar os anfitriões da Copa Seleção de Catar. E temos várias decisões pra tomar, cara. Vamos já ganhar muita coisa. 30 de diligente de alma lendo um livro. E temos mais uma grana pra receber, hein? Participar de um ensaio fotográfico. E a gente ganha 50 mil. Bora botar na conta. Mais uma campanha publicitária pra TV. Mais 50 mil na conta. E deu pra ver a diferença, né? Jogando por um time de uma primeira divisão francesa, a gente tem muito mais patrocínios. E vamos ganhar mais 50 com um documentário. E chegada de um novo jogador é a primeira vez que aparece isso. A gente pode ajudar ele na nova contratação do clube a se adaptar ou organize a festa de boas-vindas. Cara, vamos chamar uma festa aí pro cara e chegar animadaço. E vamos recuperar 58 mil. A gente investiu 50. Recuperamos mais uma boa grana. Na verdade, a gente acabou de investir de novo, né? Seleção Brasileira é uma honra sempre representar, mano. E a gente não tomou gol da China. Dois amistosos até hoje contra a Argentina e China. E vamos tentar não tomar gol novamente. Agora contra os anfitriões da última Copa. Vai acabando o jogo, né? Até agora não chegou um chute pra gente. Tá 2x0 pro Braza. Aí a cobrança curtinha. Vamos ver qual é dessa bola na área. Fica ligado o Ozzy Jr. Marca a trave. Vai chegando. Ele não finalizou ainda bem. E o Brasil pode ir pro contra-ataque. O Ozzy Jr. tá indo no pique, hein? Aparecia ali pra dividir essa. Vamos, Braza. Tem bola no ar, cara. Eles cortam o lance. Fim de papo. 2x0. Caramba, moleque. Olha só. Agora eles corrigiram. A gente tá com uns 80 mil de salários semanais. E podemos pedir 110 quando atingirmos 94 em overall. Vamos gastar uma graninha aqui, ó. Principalmente nessa questão. Um contrato... Vamos contratar um assistente pessoal pra responder as nossas... Os pedidos, as cartas, os e-mails dos fãs. E, cara, vamos gastar mais uma boa grana agora fazendo um curso de idiomas. Uma vez que a gente tava na Inglaterra, estamos agora na França. E temos que saber falar pelo menos o básico. Pra não perder tempo e saber o que o treinador tá dizendo. Mais uma contratação ali. 44 mil. Um personal trainer pra nos melhorar no impulso de treino em 5% mais de XP. E a força pra mais um. Evolui sempre é uma boa coisa. E outra pra agilidade. É fundamental pra goleiro. Vamos fazer aulas de yoga e aumentar mais um pontinho. Pra ter aquele reflexo, agilidade e tudo junto, combinado. Excelente. 10% de XP no impulso do treinamento. Agora deixa quieto, né? Já gastamos muita grana. Depois a gente compra mais. Partida completaça. O último jogo da seleção brasileira antes da nossa estreia pelo Lyon. E é no estádio Olímpico. Encarando novamente a China. A gente já tinha um amistoso com eles. Vamos ter outra partida. Martinelli. Enfiada de bola pro Evan Nilsson. No Matheus Cunha. Paqueta. Rede. Brasil 1 a 0. Aos 9 minutos. Tem abertura ali na esquerda. Pode preparar no cruzamento. Mandou fechadinha. Ah, na trave. Cara, eu jurava que ele ia rolar pro cara ali na marca do pênalti. E vai tomar cartão, hein? Será que é vermelho? Juizão chegou ali na conversa. Chamou o Aze Júnior. Vai ser expulso, hein? Vai ser expulso o Aze Júnior. Amarelo. Ainda bem, amarelo. Olha a entrada, velho. A gente ia perder o contra-ataque. Eu cheguei rasgando mesmo. E a China desce. Aí tem qualidade pra chutar. Mandaram. A gente só acompanha. Vem a China. Bola lançada. Essa batida era perigosa. Tem os chineses chegando. Vai bater. Defesa. Só do Aze Júnior. Pra somar mais de 6 pontos. A primeira bola chegou. Ele pegou. Seguimos sem tomar gol. E o Brasil vem no contra-ataque Evanilson. Rolou pro Matheus Cunha. Rede. Gol do Brasil na saída de bola com a defesaça do Aze Júnior. Deu bom demais. 2 a 0. O Brasil tá tranquilo. 2 a 0. Aí tem bola tocada. Olha onde tá o Aze Júnior. Vai experimentar dali. Pegamos mal demais. Mas aparecemos, né, cara? Só pra dar uma dinâmica nesse amistoso. Brasil novamente e Matheus Cunha. Pra fazer o terceiro. Vai, vai. Cruzamento. Olha onde tá o Aze Júnior pedindo essa rola pra mim, cara. O Aze Júnior desarma. Mano do céu. A gente quer fazer o primeiro gol da carreira. Ele toca de primeira. Pediu devolução. Não tem. E agora é um Deus nos acuda. Vamos voltar que a China tá indo pro ataque. A inteligência artificial do FIFA. Eu já vi que eles não são de chutar de longe. Assim como no PES. Por isso que eu tô fazendo isso ainda com o tempo de jogo. Brasil vai novamente. Aí o Caio Henrique. Cara, quem sabe nessa? Quem sabe nessa? O Aze Júnior tá pedindo feito louco. Bola. Não chega pra ele. Grande vitória do Brasil. E agora a estreia com a camisa do Leon. A gente tá investindo bastante em alma do time. Já estamos com 20% dela. A gente já conseguiu carrinho, visão e tudo mais. Mas estamos bem mesmo é no Diligente. Evoluindo ao máximo reflexo. Já alcançou os 99%. Tá na hora da gente mudar esse visual também pra estreia aqui no Leon, né? Vamos ver se a gente acha um cabelo maneiro. Caraca, mano. Olha só como tá o cabelo dele. Eu acho que esse aqui não, né, mano? Fica muito grande. Bora dar uma penteadinha nele. Vamos manter o loiro e vai ficar assim, ó. Sobre a barba, ele também vai deixar ela mais loira. E se liga. Cresceu um pouquinho, né? O moleque tá ficando mais velho, mais experiente. Mudou insanamente aí o volume da barba. Próximo episódio, então. Vamos fazer a estreia com a camisa do Leon. Comentem o que vocês acham. E se a gente será capaz de ser pretendido pelo Leon, né? Ao final do empréstimo, vamos ver se os caras vão querer nos contratar. A gente precisa jogar demais essa temporada. Tamo junto e até a próxima, manos!